Miguel Torres é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes. Nasceu em 1º de outubro de 1958 em São Paulo e trabalha no setor metalúrgico desde os 14 anos, tendo passado pelas empresas parafusos Jambete, Indústrias Coimbra, Honda Motor, Faróis Cib e Indústrias Sherry. A ativista sindical desde 1979 esteve sempre à frente nas lutas e conquistas da categoria metalúrgica e na defesa dos direitos dos trabalhadores. Com a crise financeira em 2008, as empresas anunciaram demissões em massa, criando um clima de tensão na base. O sindicato, sob a direção de Miguel, atuou com firmeza, buscando acordos e, onde o patrão não quis negociar, mobilizou greve, abrindo um caminho para a campanha salarial vitoriosa. Na campanha salarial de 2009, com mobilizações e greves em várias empresas, a categoria conquistou acordo de reajuste entre 6,53% e 8%, repondo as perdas da inflação e garantindo aumento real. Ainda em 2009, comandou a realização do maior congresso da história da categoria, que reuniu 1.300 delegados de 500 empresas da base. No 6º Congresso da Força Sindical, que reelegeu Paulinho, presidente, realizado também em 2009, Miguel Torres foi eleito vice-presidente da Central. A redução da jornada foi a principal pauta aprovada pelo Congresso da Força Sindical e é a principal bandeira do movimento sindical hoje. Miguel está na linha de frente das mobilizações em defesa da redução. A palavra de ordem forte é 40 horas já, é isso? 40 horas já, essa é a nossa luta agora, agora é no Congresso. A partir da semana que vem, nós estaremos no Congresso Nacional, conversando com os deputados da importância da votação dessa matéria. O sindicato negocia acordos de redução por empresa e entre janeiro e abril deste ano, foram fechados mais de 30 acordos, beneficiando 11 mil trabalhadores. Muito bem, vimos aí uma matéria rápida com o Miguel, né? É importante mostrar o sindicalista em atividade na rua, né? Nas portas de fábrica, que o seu palco é o espaço natural do artista, a porta de fábrica, a rua, o espaço natural do dirigente sindical, né? Então, o Miguel apareceu lá falando sobre a questão das 40 horas, que é uma luta forte do movimento sindical. Mas depois eu falo das 40 horas. Miguel, eu queria saber a respeito de força sindical. Você assumiu a direção da força e o Paulinho deve ser reeleito em 3 de outubro, porque o Paulinho é um deputado que tem um trabalho reconhecidamente bom, sobretudo para os trabalhadores, deverá receber uma boa votação, inclusive. Agora, nesse período, como é que será a sua gestão? É uma coisa assim de cumprir tabela ou vai ter política, vai ter ações, vai ter atividade para valer na força sindical? É, lembrando, eu vou ficar até 4 de outubro, né? É esse período do afastamento do companheiro deputado Paulo Pereira da Silva. Depois ele volta, que eu acho que isso é bom para o movimento sindical, o acúmulo de cargo que ele fez, acúmulo da força e o mandato. Isso ajudou também muito o movimento sindical. Mas nessa interioridade, com certeza, nós vamos dar continuidade ao que vinha sendo feito e há coisas novas. Nós vamos estar trabalhando aí com todas as regionais da força, tanto no estado de São Paulo como as estaduais no Brasil todo. A força hoje é representada em todos os estados da federação, tem representação forte, marcante em todos os estados. Um dado importante, hoje a força tem mais de 1.800 sindicatos já filiados, em torno de 18 milhões de trabalhadores. É a central sindical que mais cresce no Brasil hoje. No setor privado é a maior. No setor público, nós já temos mais de 200 sindicatos servidores públicos filiados. Está crescendo. Todo dia nós temos uma filiação e, com certeza, estamos avançando para melhorar essa representação. Então, é uma central coerente com a sua política, uma política de sempre buscar negociação, uma política de sempre avançar na luta dos trabalhadores e na defesa dos direitos. Então, a central força sindical, com certeza, vai continuar essa linha. O que nós vamos fazer nesse período é implementar essa política junto com todas as estaduais e a nossa direção executiva. Agora, Miguel, o segundo semestre é uma época de muitas campanhas salariais, datas bases de categorias muito fortes, inclusive dos metalúrgicos. E como é que vai ser a preparação das campanhas salariais, especialmente no setor metalúrgico, que as fábricas estão bombando, produzindo bastante. Qual a sua expectativa e de que forma a campanha será preparada? Especificamente, falando da força sindical, nós estamos com uma ideia de ter uma campanha salarial unificada no segundo semestre, respeitando cada categoria, nas suas coisas específicas, mas tem uma grande campanha salarial a partir agora de final de junho, passando a Copa do Mundo, independente de categoria, está todo mundo junto, para mostrar organização, para mostrar peso na porta da fábrica, da indústria, do comércio, e também tentar trazer para essa luta as outras centrais. Eu acho que a unidade da central fez, com certeza, o movimento sindical, num todo, ganhar. Eu acho que nas campanhas salariais, elas deviam estar unidas também, respeitando as suas categorias, mas mostrando a unidade em busca de um melhor aumento, em busca de cláusulas sociais. Eu acho que isso dá para fazer. Nós já estamos conversando a conversar dentro da central, com a nossa central primeiro, e vamos propor isso para as centrais, até no dia 22, que nós vamos ter essa reunião para falar sobre o fator, ver o que a centralidade de nós encaminharmos é uma luta junta, e mostrar que o trabalhador é unido na defesa dos seus direitos e dos seus benefícios. Bom, Miguel, o Jaime Jardim Bonfilioli, que ele participa sempre do nosso programa, e ele sempre pergunta a mesma coisa, acrescente terceirização de atividades e serviços, estarão enfraquecendo o poder do sindicato? E vou além. Pergunto, como fazer para enfrentar a terceirização? Realmente, a terceirização é um mal. É um grande mal hoje que afeta todas as categorias. Umas mais, outras menos, mas afeta muito. Então, dentro disso, nós também não concordamos com a terceirização. Nós temos muitas lutas, por exemplo, nos sindicatos metalúrgicos, nós temos lutas de evitar ao máximo a terceirização, fazendo com que a empresa faça a contratação via CLT dos trabalhadores. Mas sabemos da dificuldade. Também sabemos da dificuldade que tem o trabalhador. De estar desempregado há algum tempo, quando aparece um serviço mesmo precário, ele aceita, porque ele precisa comer, ele precisa viver. Mas eu acho que com esse crescimento hoje que nós estamos tendo no país, é um ponto positivo para nós enfrentarmos essa terceirização mais forte. Já tem também dentro do Congresso Nacional propostas de regulamentar a questão da terceirização. Está em discussão, eu acho que tem grandes avanços ali, tem pontos ainda que nós precisamos discutir mais, mas com certeza nós vamos avançar aí e inibir isso de uma maneira bem forte. Estamos hoje entrevistando o Miguel Torres, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos São Paulo e Mogi, e também da Força Sindical. Temos aqui várias perguntas de telespectadores, mas antes de ir às perguntas, eu havia dito que nós temos um convite para mostrar, e eu queria saber se eu posso mostrar aqui, Enéas. É uma homenagem que vai acontecer na Assembleia Legislativa, por ocasião dos 71 anos da Federação dos Comerciários de São Paulo, do Estado de São Paulo. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo convida, por iniciativa dos deputados Vicente Cândido, Simão Pedro e Major Olímpio, para homenagem aos 71 anos da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo. Será dia 18 de junho, sexta-feira, às 16 horas, no plenário, presidente do Serenio Kubitschek, de Oliveira Lino, Ibirapuera. Portanto, está divulgada aqui a cerimônia, e eu quero parabenizar ao Luiz Carlos Mota, que é presidente da Federação, e a outros dirigentes da entidade, pelos 71 anos de Federação. Perguntas aqui, Miguel. E o Lando do Cambuci, ele quer saber, os metalúrgicos de São Paulo compõem o maior sindicato filiado da Força Sindical? Da parte da indústria, sim. Nós temos também grandes sindicatos, como da Constituição Civil, que também é um grande sindicato. Perfeito. Miguel, a Dalva de Sumaré. Eu gostaria de saber se a adesão das mulheres ao sindicato ainda é impedida pelos maridos, ou pela dupla jornada, ou mais, pelas duas coisas, às vezes. Eu acho que é isso. Hoje é impedido, talvez, pela própria família e pela dupla ou tripla jornada. A gente sabe da dificuldade que as companheiras têm de participar do movimento sindical. Mas nós temos que achar meios, porque hoje o espaço que a mulher está tendo no mundo do trabalho é bem maior. Já a maioria da população é feminina, a maioria das mulheres que hoje estão no mercado de trabalho estão com melhor qualificação, mais estudo que os homens. Então, nós precisamos achar meios de também trazê-las, companheiras, para participar e elas serem representativas dentro de cada segmento. Isso hoje, a gente vê pouca participação. Talvez um ou outro sindicato que trabalha mais com uma base feminina tenha uma maior representação. Mas, no geral, eu acho que participando da vida sindical ainda é muito pequena a participação das companheiras. Inclusive, ou principalmente nas direções, né, Miguel? Muito, muito. É difícil. Hoje, nas eleições sindicais, você vai ver que vão ter poucos sindicatos que tenham um quadro razoável de companheiras na direção. Ô, Miguel, eu vi ali na reportagem, eu até acompanhei, por razão da minha atividade profissional, o congresso que os metalúrgicos fizeram no ano passado. Congresso grande, mil e tantos delegados, de cerca de 500 fábricas. E eu queria que você contasse aqui para os telespectadores por que é importante uma categoria fazer um congresso com delegados e o que é exatamente um delegado sindical, qual a importância dele para uma entidade de classe. É, o delegado sindical, hoje, nós temos ele como a pessoa mais importante que o sindicato tem na fábrica. É o elo de ligação entre os trabalhadores e o sindicato. São pessoas que, na grande maioria, são ativistas de muito tempo, de sindical, que participam das lutas, das assembleias, das manifestações que o sindicato promove. E isso nos dá ele como um representante forte da nossa categoria. E nós temos ampliado muito essa questão do nosso delegado sindical. Nós temos cursos, quatro níveis de curso. Agora, no final do mês passado, nós fizemos em Brasília o curso nível 4, com mais de 120 delegados sindicais participando ativamente de cursos, sabendo como funciona o Congresso Nacional, tendo palestras de economia, tendo noções do que é realmente uma participação mais efetiva no que se diz respeito à cidadania. Não basta ser só ativista sindical, ser só sindicalista. Ele tem que entender também que a cidadania é mais ampla que isso, precisa participar de todas as suas esferas. Ou seja, ele tem que ter uma visão mais abrangente. Mais abrangente. E o nosso Congresso determina rumos que a categoria tem que tomar, tem que seguir, orientações que a categoria quer que seus dirigentes sigam. Então, isso foi determinado no nosso Congresso e estamos seguindo, sim. O Miguel, me parece que uma das deliberações do Congresso foi a criação, estabelecer um dia como dia do delegado sindical metalúrgico, até em memória do Manuel Fiel Filho. O Manuel Fiel Filho, para quem não sabe, ele era um ativista sindical metalúrgico e que um belo dia, na época da ditadura, ele foi à polícia, ou gente, supostamente da polícia, passou na fábrica, pegou ele lá meio na base, não na marra, mas também, digamos, de forma coercitiva, e ele só veio reaparecer depois morto. Quer dizer, ele foi assassinado nos porões da ditadura. Eu queria saber, parece que é 17 de fevereiro, quando que é a data? É 17 de janeiro. 17 de janeiro. Nós instituímos esse dia para homenagear nossos delegados sindicais, fazer uma reunião de reflexão, e homenagear também pessoas que se destacam no movimento sindical, ainda mais na questão da organização. Então, é um dia que nós prestamos uma homenagem ao nosso companheiro, o Manuel Fiel Filho, mas também fazer uma grande reflexão com os delegados sindicais do momento que vivemos e o que nós queremos daqui para frente. E também para contar a história, que é aquilo que você estava dizendo. É preciso contar a história, não é verdade? Nada melhor do que homenagear as pessoas que tiveram exemplo na categoria. E o Manuel Fiel Filho, com certeza, foi um grande exemplo. Bom, para mudar um pouco o foco da conversa, nós temos aqui uma pergunta do Fernando Mauro, Fernando Mauro Treza, que apresenta o programa, que é um dos responsáveis pela existência aqui da TV comunitária, dirigente aqui da casa, e apresenta o programa Resumo da Ópera. E ele pergunta, Miguel, para ficar registrado, eu pergunto, será que a seleção brasileira de futebol vai chegar no final de 11 de julho? Eu te pergunto. E se chegar na final, você acha que será com quem? Com a Holanda, com a Alemanha? O que está pintando aí? Realmente, ontem, acho que a seleção não foi bem, mas eu acho que ela vai melhorar. Também ninguém está indo muito bem nessa Copa. Hoje nós vimos a Espanha, que era tida como o grande bicho papão, o tropeço que aconteceu. Eu acho que o Brasil, sim, vai chegar, eu acho que deve ser a final com a Alemanha. E eu acho que já nós vamos ganhar de novo da Alemanha. Apesar do Dunga. Apesar do Dunga. O Dunga, ontem, me parecia muito o Parreira, era só bola pelas laterais, um jogo realmente muito chato de assistir. Mas é o Brasil, a pátria de chuteiras. Ainda que seja de meio a zero, vale a vitória. O Pedro Luiz de Santana pergunta, Miguel, no sentido positivo da palavra, de que tipo de assistencialismo o sindicato e a força prestam ao trabalhador? A força é uma entidade que organiza os sindicatos. Então, ela não tem assistencialismo nenhum. Ela é uma central que se junta dentro da central diversas categorias e ela tem a obrigação de organizar isso com políticas de ação. Os sindicatos que têm a sua prestação de serviço aos associados. A maioria dos sindicatos tem ambulatório médico, tem departamento jurídico, assistência ao acidente do trabalho, departamentos ao trabalhador nessa área de acidente de trabalho, de saúde, segurança, trabalhador. O nosso sindicato também tem isso. Tem sindicatos que talvez não tenham, mas tem convênio com outros sindicatos. Então, todo sindicato tem uma maneira de estar prestando serviço à sua categoria. E o Frank, já que estamos aqui no campo das perguntas aleatórias, o Frank do Jardim Santa Cruz pergunta, será que o eleitor brasileiro vai dar continuidade ao governo Lula? O que você acha? Está na hora de pensar. Já estão faltando praticamente três meses para a eleição. E pôr na balança. Se os trabalhadores ganharam, se perderam, se querem continuar ganhando ou querem correr risco. Eu acho que o trabalhador vai ter isso na mão. E o voto é do trabalhador. A maioria da população é trabalhadora. O trabalhador tem que pôr isso na mão e pesar na hora da votação. E um apelo que eu faço aos trabalhadores, desculpa, Franzinho. Vamos melhorar a nossa Câmara Federal, a nossa Assembleia Legislativa, levando trabalhadores ou representantes de trabalhadores para as casas. Hoje é impossível qualquer lei passar no Congresso Nacional só com os votos dos trabalhadores. Por isso que essa dificuldade muito grande que nós temos hoje, a nível federal e a nível estadual, nós não temos representação de trabalhadores praticamente, tem uma aqui em São Paulo também. Então, é a hora do trabalhador pensar. Na hora de votar, votar no trabalhador, votar conhecendo a sua origem. Na questão da Câmara Federal, pensar aquele trabalhador, aquele deputado que realmente vai ajudar os trabalhadores, vai defender as suas reivindicações. Isso que eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso. Aliás, tem uma pergunta aqui do Guilherme, do Tatuapé. Ele diz assim, primeiro ele diz que ele trabalha na Fiesp. E em seguida ele pergunta, qual foi o resultado prático do acampamento que os sindicatos fizeram na porta da Fiesp? Só fazendo aqui um esclarecimento, Guilherme, na verdade, aquele acampamento foi para pressionar pelas 40 horas. Porque o que acontece? Tem um projeto de lei. Todo o esforço do movimento sindical é para que o projeto de lei seja colocado em votação. Aí as entidades empresariais vão lá em Brasília e falam para os deputados, não coloquem votação, porque eles estão em poder de pressão, ainda mais em anos de eleição, e que os candidatos colocam financiamento, nós sabemos onde nós vivemos. Então o movimento sindical foi lá dizer para o povo da Fiesp, os dirigentes da Fiesp, vamos votar, nós não queremos, se a gente perder tudo bem, mas vamos jogar o jogo combinado, coloque a matéria em votação. E até agora não foi pós-tender, né Miguel? Não foi. Agora valeu a pena fazer o acampamento lá? Lógico que valeu. Foi uma tática, acho que nós temos que pensar como mobilizar e conseguir atingir a opinião pública. A Fiesp é a maior organização empresarial do Brasil, né? Quem vê a Fiesp na Paulista sabe a importância e o peso e a força que tem a Federação das Indústrias de São Paulo. E ela ficou totalmente aquém das negociações das 40 horas. Ela dizia no seu discurso que era contra que se tivesse uma lei que regulamentasse a redução de jornada geral, que ela preferia a negociação direta. Só que nós entregamos pauta de reivindicação para abrir negociação com a Fiesp e ela nem nos respondeu até agora. Então o acampamento ali foi para demonstrar a intransigência que o patronato de São Paulo estava fazendo, estava cometendo. E isso também ajudou a divulgar a nossa luta pelo Brasil fora. Aliás, uma pauta foi entregue em março, não é isso? E um mês depois, em abril, vocês acamparam porque não tinham tido resposta, foi isso? Isso mesmo, correto. Perfeito. Então é bom esclarecer isso para entender que as coisas têm um começo e um meio fim. Os trabalhadores não foram lá acampar por causa de baderna ou coisa parecida, invadir um espaço, não foi isso. Foi para fazer pressão legítima em cima de uma pauta que não havia sido respondida. É isso aí. O Valdemar Andrade, o Peninha, ele pergunta aqui, Miguel, que você assumindo agora a presidência da Força Sindical, você comentou, diz ele aqui, o Valdemar, o Peninha, você comentou que a ideia do sindicato é uma unificação das centrais sindicais. Esse é um comentário que ele faz. Depois ele pergunta, tem alguma ação efetiva de fazer prevalecer um negociado sobre o legislado? Explicando. Nós temos as leis que protegem o trabalho no Brasil e no sindicato tem as convenções coletivas e os acordos coletivos que têm força de lei. O acordo coletivo nunca pode ser pior do que a lei e a convenção coletiva também não, senão ela é nula. Mas você defende a prevalência aqui do negociado sobre o legislado? Qual que é a sua ideia, Miguel? Eu acho que é muito complicado hoje você estar falando do negociado sobre o legislado. Uma, porque quando o empresário leva essa discussão para discussão, ele sempre quer tirar direitos. Você não vai achar um grupo empresarial que fala, vamos negociar uma coisa aqui que vai ampliar direitos. Isso não existe. Então, é muito complicado essa negociação nessa forma. O que nós estamos tentando é ampliar nas negociações coletivas. Nas negociações coletivas, nós conseguimos ampliar muita coisa. E amplia direitos, melhora as condições e é regido pela convenção coletiva que tem força de lei. Então, nesse caso específico que ele pergunta, é que teve um período que essa questão ficou muito clara, ficou muito em discussão, mas era na época que era da reforma sindical e da reforma trabalhista. Que era um meio que os empresários, não todos, mas alguns queriam tirar e diminuir os direitos dos trabalhadores. Aliás, eu lembro que em 88, na Constituição, nós conseguimos reduzir a jornada de 48 para 44 horas semanais. Mas os metalúrgicos já faziam uma jornada menor por força de negociação. Se o negociado for melhor do que o previsto em lei, vamos ao negociado, não é, Miguel? Lógico, lógico. É isso aí, um avanço que estamos fazendo. Perfeito. O Douglas, ele diz aqui que é metalúrgico. Eu não sei nada sobre o meu sindicato, tanto que não sou sindicalizado, ele diz. O Douglas da Lapa. Sou metalúrgico em São Paulo. Qual seria o maior e melhor apelo para eu me sindicalizar, Miguel? Venda seu peixe aí. Douglas, eu acho que primeiro o fato é você conhecer o nosso sindicato. Eu acho que é um sindicato de luta, um sindicato que está à frente de toda e qualquer luta dos trabalhadores no Brasil, pelo menos nesses últimos 50 anos. É o que temos feito grandes avanços e isso já mostra. Só na questão da luta, acho que é o importante. Mas tem uma estrutura muito grande o nosso sindicato, no lazer, na assistência jurídica, na assistência médica. Eu acho que você devia conhecer o nosso sindicato, Douglas. Eu peço a você que nos procure, com certeza você já deve ter algum informativo do sindicato. Lá tem o meu telefone, no site do sindicato tem o telefone, um acesso para você falar diretamente comigo. Eu com certeza ficaria muito honrado se você nos visitasse e conhecesse um pouquinho mais o nosso sindicato. Perfeito. Eu queria mostrar um outro material, que é um livro muito bacana, que eu estou começando a ler. Eu não tive tempo de ler ainda. Salário mínimo. Instrumento de combate à desigualdade. É uma publicação do Diese com apoio da Ford Foundation. Ele fala um pouco da história do salário mínimo, fala também dos salários mínimos em outros países, do mínimo enquanto fator distribuidor de rendas. Eu conversei com o Josinaldo José de Barros, o cabeça atual presidente do Diese, e nós combinamos que vamos fazer aqui no programa um lançamento deste livro, e um debate, inclusive com o Maurício, que é um dos técnicos que mais entende o assunto, sobre a questão do salário mínimo. Miguel, porque as pessoas se iludem, acham que só aquele que ganha salário mínimo na carteira é que ganha salário mínimo. Na verdade, o salário mínimo pauta os outros salários, não é verdade? Ele dá parâmetros, né? Dá parâmetros. Inclusive para os pisos salariais das categorias. Exatamente. Então, o salário mínimo é um fator muito importante de distribuição de renda. Hoje, você vê, a nível de Brasil, o incremento, o aumento real do salário mínimo na economia do país foi mais de 40 milhões no ano passado. Isso ajudou, inclusive, o Brasil a sair da crise. 40 bi sair da crise. Quer dizer, o salário mínimo aquece muito o mercado interno. Muito, muito, muito. Tanto é, já tem pesquisas recentes que mais de 32 milhões de trabalhadores vão passar para as classes A, B e C agora. Então, isso mostra que foi a divisão, a redistribuição de renda. Perfeito. Olha, eu estava procurando faz tempo esse papel aqui. Os papéis se perdem, né? Tudo branco, branco no meio do branco desaparece, né? Para falar que o nosso Câmara Aberta Sindical que passa, neste momento ao vivo em São Paulo, ele é reprisado em várias outras cidades. Por exemplo, eu vou ler aqui porque eu não gravo, é muita coisa, tá? Guarulhos, Big TV, canal 20, dia 17 de junho, das 19h às 20h, portanto, na quinta-feira. São José dos Campos, canal 95, Vivac, 23 de junho, das 19h às 20h e reprise às 23h. São José do Rio Preto, TV da Cidade, canal 16, 20 de junho, das 20h às 21h. Reprises em Rio Preto, às terças-feiras, às 11h e quintas-feiras, às 15h. Presidente, Venceslau, TV Acabo, Venceslau, canal 4, dia 23 de junho, das 13h às 14h. E também passamos na Rede Brasil de TV, às quartas-feiras, aqui em São Paulo. Aliás, para todo o Brasil, hein? Às 11h30, via satélite. E aí tem Minas Gerais, Distrito Federal, Paraná, Rondônia, Amazonas. Miguel, o programa que a gente faz em uma hora aqui, este programa, ele será editado em meia hora e você será assistido em 26 capitais brasileiros. Que bom. Então, nós estamos, assim, ampliando o nosso alcance. Eu queria aqui prosseguir com as perguntas dos telespectadores e se você quiser falar em algum assunto, você fica inteiramente à vontade, viu, Miguel? Afinal, aqui é o Câmara Aberta Sindical. Leonel da Aclimação, sindicalista tem hoje uma imagem muito politiqueira, ainda mais depois da eleição do Lula. Essa imagem ajuda ou prejudica? Eu acho que o movimento sindical está fazendo o dever, que é representar melhor o seu trabalhador. O sindicalista e o movimento sindical sempre tiveram, há muito tempo atrás, a política que era a política partidária da porta sindicata para fora. Mas quem realmente fazem as leis são os políticos. Então, o trabalhador ficou fora desse sistema legislativo e deixou que outras pessoas que não fossem os trabalhadores dominarem essa questão das leis. Então, tem muitas leis aí que foram feitas por pessoas que não têm nada a ver com o trabalhador. Então, o movimento sindical acordou. Eu acho que o Lula deu uma importância muito grande para isso. Por isso que eu digo que a importância de nós, trabalhadores, é elegermos trabalhadores para ocupar cargos legislativos e executivos também. Não dá para a gente achar que os outros vão cuidar das nossas coisas. Não vão. Para vocês terem uma ideia, quem decide o orçamento que vai ser gasto em uma cidade, no estado ou no país, são os deputados e vereadores. Eles vão decidir se o dinheiro vai ser para fazer creche, fazer hospital, ter infraestrutura, acabar com o esgoto a céu aberto ou vai para embelezar uma avenida ou fazer uma coisa desnecessária para a maioria da população. Então, o trabalhador tem que acordar para isso e cobrar. Isso é cidadania. Eu acho que o trabalhador tem que abrir o olho e ficar atento a isso. Ô Miguel, você acha que a eleição do Lula trouxe um amadurecimento político para os trabalhadores brasileiros? Ajudou no amadurecimento político? Com certeza ajudou. Ele é um exemplo. Veio do chão de fábrica, teve grandes embates com ele, disputou muitas eleições. E na hora que assumiu que muita gente torcia para que ele não fizesse um bom governo, para colocar a culpa nos trabalhadores, o Lula deu um show de administração e está mostrando isso para o mundo. Tem uma pergunta do Nildo Nogueira. Ô Nildo, eu estou procurando no meio da papelada aqui, até o fim do programa eu encontro, que você está perguntando sobre o fator previdenciário, etc. Eu vou passar para o Miguel. Miguel, política, política e futebol é um tema apaixonante, né? Não adianta, não adianta. O povo quer falar de política e pergunta assim, o Teodoro de Pinheiros, a força sindical é Dilma ou é Serra? Eu pergunto, é Dilma, é Serra ou é Marina? Porque a Marina também é candidata, gente. É, a força sindical não tem um viés político partidário, né? Ela é livre, cada dirigente da força vai trabalhar para aquele ou aquela candidata. Eu, particularmente, sou Dilma, como pessoa, né? Mas a força sindical é plura e nós temos vice-presidentes que estão no PSDB, que vão estar com Serra, nós temos pessoas que vão estar com a Marina. Então, não temos essa questão de engessar e obrigar a opinião de um partido só. O Magri, Antônio Rogério Magri, ex-ministro do Trabalho da Previdência, pergunta, aliás, um grande abraço para você, viu, Magri? Miguel, você hoje é a maior liderança metalúrgica do país. Todas as outras categorias esperam sempre que os metalúrgicos vão conquistar. E hoje você preside a força sindical. Como você pretende organizar uma campanha unitária com as outras centrais ou categorias? Vocês pretendem definir um índice só ou vai variar categoria por categoria? Nós vamos ter que respeitar a data básica da categoria. Nem todas do segundo semestre tem a data básica no mesmo mês. Por exemplo, o metalúrgico é novembro, tem o metalúrgico do interior que é setembro. Então, nós vamos unificar a campanha no que une todas as categorias. Questões sociais, mobilização, ajudar aquelas campanhas que estão chegando primeiro, por exemplo, agora em julho, quem tiver campanha salarial, todos os sindicatos que estão com campanha mais para o fim do ano ajudam essas categorias a terem mais força e conseguirem fazer um bom acordo. Se todos, se nós conseguirmos ajudar e ter bons acordos no começo do semestre, com certeza, quando chegar no final do semestre, nós teremos um balanço totalmente positivo. Ô Miguel, o telespectador ele é exigente, ele cobra e eu não tiro a razão dele. Olha o que observa aqui o José Carlos de Santana. Franzinho, por que o programa de hoje está sendo feito com o único entrevistado? Por que você não trouxe a CUT para ter um confronto? O José Carlos, nós sempre procuramos colocar três ou quatro pessoas aqui. Mas hoje, em razão de que o Miguel assumiu a força sindical, por um período razoavelmente longo, são quatro meses, num ano de eleições, logo após a realização de uma conferência nacional da classe trabalhadora, no momento em que a economia está crescendo e que os trabalhadores vão à luta, terão que ir à luta, buscar ou PLR, ou aumento em real de salário, ou melhoria nas clausas das convenções, nós entendemos que é trazer só o Miguel aqui. Querendo, lembrando que todos os presidentes de central, todos, 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 inclusive o Caliça da Nova Central, já foram entrevistados individualmente aqui no programa, e os programas já foram ao ar. Então, a gente aqui não discrimina ninguém. As perguntas são muito interessantes, eu dou risada aqui, viu, Miguel? Você vai ter que responder, não é? Pode, vai. Carlos de Pirituba, Paulinho da Força não tira a voz de Medeiros para disputar o mesmo cargo que ele, ou é o contrário? Pode ser o contrário também, viu, Carlos? Não, tem trabalhos distintos, o Medeiros foi o presidente da nossa central, o primeiro presidente da central, tem seu eleitorado, já foi deputado federal duas vezes, então ele já tem um conhecimento. E o Paulinho, eu acho que nessa questão o Paulinho é mais amplo, o Paulinho hoje tem condições de ter voto em toda a sociedade. Eu acho que o Paulinho, com certeza o Paulinho vai ser um grande puxador de voto, e inclusive vai ajudar o Medeiros a se eleger pela legenda. Perfeito, eu não sei se nós já estamos chegando ao final do programa aqui, já estamos. Miguel, campanha salarial dos metalúrgicos, você acha que esse ano tem greve? Depende muito do crescimento do segundo semestre, eu acho, provavelmente, se não chegar, eu acho que nós temos algumas reivindicações chaves, reivindicações que são chaves para os metalúrgicos principalmente. Uma da que é chave é a questão das 40 horas, nós vamos ter que avançar na questão da redução de jornada. Isso é um compromisso que nós temos com a categoria, nós estamos falando agora de metalúrgicos, não da questão só da força, mas os metalúrgicos têm esse compromisso de buscar na convenção coletiva avançar nessa questão. Temos também uma questão que é mais ampla, que une talvez todas as centrais, todas as categorias, que é a Convenção 58 da OIT, que proíbe as demissões imotivadas e que geralmente a maioria das demissões ocorre logo depois ou um pouco antes das convenções coletivas. Então, essas questões nós já vamos começar a estar discutindo. A ideia de estar pensando de unificar as campanhas logo no segundo semestre é você ter força e antecipar algumas discussões. Então, isso acho que pode criar força e unir o movimento sindical em torno de assuntos que são polêmicos, mas com certeza são viáveis ainda para sair nesse ano. Miguel, eu achei a pergunta do Nildo, é que estava em um papel de outra cor, eu estava procurando papel branco, esse aqui é pardo, eu não vou achar nunca. Ele pergunta sobre a questão do fator previdenciário. Não foi um golpe o Lula não ter aprovado o fator previdenciário? Eu acho que não é um golpe, é um problema, pensa bem, o fator previdenciário está aí há 12 anos. Herança maldita do FHC. É, alguém fez lá atrás isso e com certeza tirou muito dos trabalhadores, isso nós temos que deixar claro. O Lula achou melhor sancionar o aumento e vetar a questão do fator. Eu acho que nós temos saídas para isso, eu acho que a negociação agora, em botas bases, os movimentos sindical unidos do jeito que está, eu acho que nós conseguimos sair desse impasse do fator. Perfeito. Bom, nós estamos chegando ao final aqui do Câmara Aberta Sindical. Nosso entrevistado de hoje é o Miguel Torres. O Miguel Torres preside o sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes e atualmente ocupa a presidência nacional da Força Sindical em razão do afastamento, por causa da lei eleitoral, do Paulinho Paulo Pereira da Silva. Miguel, eu queria agradecer demais a sua presença, sei que você é ocupado, o dirigente de Cal que preside uma entidade desse tamanho, não tem tempo para nada, né? Eu sei que lá no sindicato, vocês... é curioso, né? Falar isso até parece brincadeira, né? Vocês marcam a reunião de diretoria e assessoria às sete da manhã lá, porque o bicho pega e começa bem cedo. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais e agradecendo aqui em nome da direção da TV a sua presença aqui no programa. Obrigado, Franzinho. Como eu já disse, é um prazer estar de novo aqui e mais com esse desafio que eu tenho hoje de estar à frente da Força Sindical. Mas é uma continuidade de um trabalho, eu acho que a Força Sindical tem demonstrado isso, que é a central coerente dentro das suas posições e eu vou levar para frente a essa coerência, com certeza, assumindo os compromissos que já foram feitos e tentar melhorar o que está sendo feito. Acho que junto com a direção da Força Sindical nós vamos conseguir avançar sim, até porque nós sabemos que o trabalhador é exigente e precisa cada vez mais de melhorar a sua condição. E eu faço mais uma vez um apelo, eu sempre falo aqui, você, trabalhador, trabalhadora, participe mais do seu sindicato, independente do sindicato, de qualquer área que for. Às vezes você fica distanciada do seu sindicato e não sabe o que ele faz, o que ele tem para te oferecer e para te proteger. Então participe do sindicato, não existe sindicato pequeno, não existe sindicato grande, existe sindicato que tem participação dos trabalhadores e quando tem participação dos trabalhadores, com certeza aquela categoria, aqueles trabalhadores vão avançar. Então participe, procure o seu sindicato independente central, independente de categoria. E é um apelo que eu faço e vocês que quiserem fazer uma visita, estou na Força Sindical, me procurem que teremos um imenso prazer em recebê-los. Muito bem, acabamos aqui, terminamos mais um Câmera Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho, falamos de vários assuntos, espero que a gente tenha feito um bom programa e até quarta-feira que vem. Um grande abraço a todos e a todas.